Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, dia 12 de abril, e então vamos neste momento ouvir o Evangelho do dia, para que assim alimentados pela Palavra do Senhor, tenhamos aquela energia, aquela força, aquela coragem para vivermos segundo a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, que irees conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã. Hoje nós temos esse evangelho dos discípulos de irmãos. Eles estão indo embora, estão tristes, estão desanimados, acharam que o Senhor os havia enganado, que não era o Senhor aquele que eles esperavam que iria vir, que iria restabelecer o reino de Israel. Então Jesus aparece entre eles e eles não reconhecem, né? E começa a caminhar ao lado deles e pergunta, olha, o que vocês falam, né? Aí no caminho, de quem vocês estão falando? E eles ficam impressionados, olha, mas como? Você não sabe o que aconteceu? E começam a contar tudo o que havia acontecido em Jerusalém. Então Jesus depois começa a explicar-lhes as escrituras e diz, tudo isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que as escrituras anunciaram sobre a minha pessoa, sobre o Senhor, sobre o Messias. O nosso problema é que nós não acreditamos, nós não confiamos, nós achamos às vezes que a nossa vida, as coisas estão todas erradas, que Deus esqueceu de nós, que nós somos uns desafortunados. Nossa vida, ela é maravilhosa, ela é fantástica, mesmo nós não entendendo, muitas vezes sofrendo, chorando, desanimados. Em última instância, nós temos que dizer, o Senhor permitiu isso porque Ele quer alguma coisa que eu mude na minha vida. Ele quer que eu seja mais santo, Ele quer que eu abandone algum vício, algum pecado, Ele quer que eu reze mais, Ele quer que eu me desapegue de alguma coisa, que eu produza melhores frutos. Então Jesus depois, no final, entra com os discípulos em uma pequena casa, onde eles iriam passar a noite, e ali Ele parte o pão, e ao partir o pão, eles reconheceram Jesus. Quando nós comungamos o corpo de Cristo, o corpo e o seu sangue, é o momento em que nós poderemos dizer verdadeiramente que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele nos ama e Ele veio para nos salvar, nos transformar, nos libertar e nos curar. Peçamos a Ele esta graça, de podermos escutar a sua palavra e não duvidar do seu amor por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.